Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e olha aí, tá desenvolvendo legal hein, nosso buraco, lá ele, tá desenvolvendo legal, onde nós paramos no episódio passado então, tá pausado agora, temos 157 semanas de carvão no ritmo atual, né, estamos na semana 55, quase 56 e tá vindo mais uma queda de temperatura, mas temos carvão sobrando, 186 de queima de carvão sobrando, então tá aumentando, por enquanto tá tranquilo, a expedição chegou lá onde tinha que chegar, certo, e faltou alguma coisa pra revisar, estamos com residências a menos, porque chegou mais gente, então tem que liberar aqui ó, tem que colocar mais casas disponíveis ó, mais 14, e aqui mais 2, ó, já tá faltando casa se chegar mais gente ó, já tá faltando casa, a gente poderia já começar a pensar em vir pra esse lado aqui, que aqui também tem ó, tem uma área aqui que dá abrigo e aquecimento ó, a gente tem que abusar dessas mecânicas aí, então vamos puxar pra cá ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e aí depois fica faltando a parte de trás ali né, se eu puxasse por aqui primeiro ó, pimba, pimba, aí eu já consigo liberar a parte de trás inteira, e aí eu consigo quebrar o gelo pra cá depois ó, então, beleza, quebra gelo, pode vir pra cá, aí acabou meu dinheiro, vamos ver o que que tem aqui no centro, a cidade cresce, crescimento populacional, dirigente, o novo levantamento revelou um crescimento populacional significativo nas últimas semanas, alguns atribuem isso ao aumento de influxo de colonos vindos da terra gélida, outros ao balanço positivo de natalidade e óbitos, qualquer que seja a causa, ajustamos os cálculos da necessidade da cidade para refletir os novos números, mais mil quinhentos e noventa e nove pessoas, beleza, entendi é, eu tenho mão de obra agora, é, eu ainda tenho que fazer essa missão que eu não faço ideia de como é que faz, encontro uma fonte permanente, mas com certeza a gente vai acabar descobrindo, vamos lá na terra gélida agora lá do lado de fora, que eu tô sem vale, vale calor, eu não posso pegar mais emprestado não? Acho que já pode né, falta duas semanas pra eu pegar emprestado, 238, vou pegar tá, vou pegar que eu sou maluco, vamos ver aqui fora o que que a gente conseguiu aqui ó, motor enferrujado, o motor secundário, ah, veio duas levas de pessoas né, as que eu peguei daqui e as que eu peguei daqui, é verdade, motor secundário descartado de um couraçado, sob seu casco encontramos um núcleo, um componente de antes do gelo que é, um componente de antes do gelo que alimenta nossas tecnologias, ah, isso aqui a gente já sabe o que que é, pô, mas não conseguimos mais recriar, fissuras no gelo sugerem que o couraçado viajou até a Bahia congelada, muito tempo atrás, é, desmontaram os destroços, precisa de 5 equipes gélida, eu tenho 15, e me dá 2 núcleos, voltar aí depois? Não, vamos desmontar, por que eu vou usar núcleo agora? Bom, vamos desmontar, é, eu vou usar 5 equipes pra isso, e aí liberou aqui atrás, o que que é? Minas de carvão abandonada, possível assentamento, um complexo minerador que há muito tempo era habitado por crianças ao longo dos anos, blá 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 blá, bom, vocês leem aí, é, levar ao estoque de pré-fabricados, é, esses componentes vão nos ajudar a manter Nova Londres funcionando, dá mais 300 e usa 5 equipes, o de baixo, os futuros mineradores vão gostar de ter uma trilha bem cuidada, usar a mina exigirá menos equipes de terra gélida, peraí, deixar os pré-fabricados pra consertar a trilha, eu vou conseguir 300 pré-fabricado, e o de baixo aqui eu não gasto minhas equipes, ó, então vou usar a mina, é, entreposto de mineração abandonado, possível assentamento, um complexo de mineração outrora habitado por crianças, que dá blá blá blá, um entreposto que aumenta o nosso suprimento, de 250 de carvão até sua jazida de 448 mil de carvão se esgotar, construa uma trilha ou cabos suspensos, conectar trilhas, olha aí, como é que eu conecto? Fontanhas, ué, ah não, é aqui já, ó, oxe, eu tô viajando, a cidade tá aqui, ó, conectar trilha, aí vamos conectar daqui, caramba, eu tenho que conectar daqui pra lá mesmo? Peraí, eu clico aqui, tá faltando alguma coisa pra poder construir, não tá sendo possível construir ainda, talvez esteja faltando dinheiro, ó, vamos esperar entrar um pouco mais de dinheiro, é, eu tenho 10 equipes da terra gélida, então vamos continuar a exploração, vamos vir pra cá, é, apesar que eu vou precisar das equipes pra fazer a trilha, né, mas acho que eu tô fazendo mais um, não tô? Deixa eu ver aqui, ó, tô indo com o quebra-gelo ali, aí aqui nós vamos montar mais um, é que eu não tenho dinheiro, tem que esperar passar mais um tempinho pra eu pegar mais um empréstimo, vamos liberar aqui, ó, enquanto isso vamos mandar os caras lá fora, lá pra passear, pode ir pra cá agora, é, cinco equipes e vai trazer mais gente, ah tá, só vão vir se implementar uma nova fonte de combustível, então volto depois, e pra cá, e gastei os caras, não tenho, quanto custa pra eu fazer o negócio aqui de distrito logístico, custa 40 vale calor, eu posso promulgar mais uma lei, vamos dar uma olhada nas leis, não faço ideia de que leis, ah não, tá em recesso, esperar, ah tá, é porque tava faltando poucos dias, ó, e aqui parece que já tá acabando os materiais, ficou em menos 65 agora, demanda de, de bens, e apareceu uma missão nova aqui, vamos dar uma olhada, é, a falta de uma lei que regulamenta funerais, tá, beleza, então beleza, vamos, vamos pros funerais, e eu tô pesquisando a, 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 baia logística automatizada, né, ou baia, é baia, né, não é baia, é baia, talvez eu já posso pegar o empréstimo aqui, aí, ó, toma, e agora ficou vermelho, ó, preciso me dar bem com esses caras, calma, mas eu precisava do dinheiro, gente, vamos dar uma olhada agora lá fora, deixa eu pausar e vamos ver como é que funciona isso aqui, Estrada, daqui, pra cá, ah, tem um limite, e pra cá, vai custar 50, ok, tá construindo, mas tem que, tem que ligar daqui, onde é que é essa saída aqui, essa aqui é a saída da cidade, é, né, deixa eu ver, é, acho que é, no caso a minha saída da cidade era aqui, né, onde que eu fiz, foi aqui embaixo que eu fiz a saída da cidade, ó, Bom, agora vamos aproveitar esses recursos aí que vieram, vou fazer o outro distrito logístico aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, E vamos tentar fazer aquele outro lá em cima, ih, faltou o quebra-gelo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu devia vir pra cá, né, tem 2,4 milhões de ferro aqui, Veio de ferro raso, cancela, 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 aí, tá, 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 ok, onde foi que eu mandei o quebra-gelo vir, e solta a pausa, Deu uma diminuída aqui, eu tenho que conversar com esses caras aqui, fazer uma promessa, escolhi uma das três opções para prometer algo, vamos ver, Negociações com o terra-gelo, dirigente, sua relação com o terra-gelo vai melhorar e prometer promulgar, é uma das sugestões do grupo, quais das propostas da facção você pretende apoiar, Prometer pesquisar turnos ajustados ao clima, prometer para promulgar apoio expedicionário, prometer para promulgar bens duráveis, Vamos de apoio expedicionário, inicia a missão, apoio expedicionário, você tem 40 semanas pra promulgar, é que eu tenho que fazer o negócio dos mortos lá também, né, Esse aqui, tempo de expedição diminui, esse aqui, eficiência da produção de recursos diminui levemente, doença também diminui, E demanda por aquecimento dos distritos, exceto residencial, também diminui, interessante essa aqui, E esse dos bens aqui, faz o que? Demanda por bens, per capita reduzida levemente, eu acho que esse aqui é interessante, Turnos ajustados ao clima, prometer, turnos ajustados ao clima, quanto falta para promulgar a lei? Já posso fazer, Então, deve estar marcado aqui, ó, governança, é... não? Sobrevivência, treino de batedor, operação entreposto, não, não deve ser isso, cidade, E apoio expedicionário aqui, ó, mas não é esse, né? Apoio expedicionário, inspeção de tubulação e isenção de serviço, Pera aí, acho que eu perdi alguma coisa lá fora, lá, deixa eu voltar aqui, É... escolha uma das três opções para prometer algo, tá, se você cumprir a promessa, o que é isso aqui? Ceder pausa, deixa os Terragéridos escolherem a próxima lei e um conselho, relação melhora com os Terragéridos, Ó, devia ter escolhido isso aqui então, né? Com certeza deve estar um debuff com as outras, ó, tá escrito aqui, ó, eles desejam promulgar, Apoio expedicionário, foi essa que eu escolhi? Com certeza que não foi, mano. Mas vamos lá, apoio expedicionário. Propor. Vamos votar. 32x32? Eita. Perigoso. Impossível negociar muitas promessas. É... vamos votar. Vamos lá. Preciso de 51. 32 eu já tinha. Ih, rapaz. Ah, perdi por um, mano! Puts, e aí? Apoio expedicionário é rejeitada. Nenhuma lei em vigor. Mano. Começa a queda do império. Tá, solta a pausa aí, Marcelo. Tá construindo lá fora ainda? Tá. Eu abri pro lado de cá pra fazer mais casas, né? Aqui, ó, distrito residencial. Um, dois, três. E depois os outros três eu pego aqui. Quatro, cinco, seis. Aí. E aí já puxa aqui, ó. Pimba, pimba, pimba. Tem que abrir essa área aqui, ó. Pra fazer mais casas. Pior que aqui eu vou perder um pouco de material, né? Ele aí em cima terminou. Vai terminar agora. Vamos fazer mais uma estação. Falta pré-fabricado. Eu acho que, inclusive, os meus pré-fabricados devem estar acabando já. É isso mesmo. Tem que puxar um pra cá agora. Só tem mais oito semanas de pré-fabricado, que me dá mais cem. Bom, vai terminar a pesquisa que eu prometi, né? Era pra eles que eu prometi? A relação... Não, foi pros novos londrino. Confiança aumenta. Tá. Pesquise turnos ajustados ao clima. Ah, é uma pesquisa turnos ajustados ao clima. Não é uma lei. Então vamos lá. Pesquisa. Recursos. Aqui, ó. Turno de trabalho. Turnos ajustados ao clima. Pesquisar. Era isso, pô. Por isso que eu não tava achando. Não era uma lei. Puts, eu perdi uma promulgação de lei, hein? Por um voto. Jogo maldito. Terminou a estrada lá? Terminou, mas eu acho que eu tenho que conectar isso aqui na cidade, né? No caso, é daqui pra cá. Aí, ó. E aqui eu faço o quê agora nesse entreposto aqui? Conectar trilhas. Tá conectado. Bom, tá construindo já. E aqui? Tá, eles só vão vir depois. Acho que terminando essa trilha, eu acho que termina essa missão. Tem gente desabrigada. Ó o jogo tentando me matar o tempo inteiro. Beleza. Mais cidades. Ó, menos três ainda. Então eu preciso de mais casas. Pra fazer mais casas, eu preciso de mais pré-fabricados. Pra fazer mais pré-fabricados, eu preciso de mais pré-fabricados. No caso, é isso aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma extração aqui, ó. De pré-fabricados. Aqui são casas? Não. Então eu posso juntar esses dois aqui logo, ó. Ih, tem que quebrar o gelo. Não, não tenho. Eita, não tem espaço pra construir. Ó, só tem cinco de espaço, eu preciso de seis. Quebrar pra cá, então. Pera aí, se eu preciso de seis, junta aqui. E vamos ir naquela direção ali agora. Já pra liberar mais lugar de casa. Tá faltando pré-fabricados. É, entreposto de mineração abandonado, ativo. O que acontece se eu clicar aqui? Não consigo dar zoom direto lá. Não, ó, a estrada. Ó. Ah, garoto. Tá chegando até a cidade. 445 de carvão. Produção. Já tá fazendo, né? Automático. Tem que continuar explorando. Lançar expedição. Pra onde mais? Pra vir pra cá, eu preciso de 20. Gastei ali. Aqui é 20 também. É, tem que ir explorando aos poucos. Vamos lá. Um velório tumultuado. Nenhuma norma comum. É, a pessoa tá querendo... Promulgar os funerais, né? Tá. Vou promulgar essa lei. Calma. Já tô pesquisando já o que os Terra Gélida pediram. Eles me deram bastante vale calor, mano. Vale calor é... É o quente pelando, pô. Vou colocar aqui de novo o distrito. Um, dois, três... Aqui, ó. Três, quatro... Ih! Quebrei errado o gelo, né? Caramba, era pra quebrar aqui, ó. Pra pegar o bônus já entre os dois. Cabeção mesmo, viu? Vou ficar sem pré-fabricados. Bom, por enquanto só tem três casas a menos, né? Não tem nenhuma casa que tá diminuída? Acho que não, né? Tá tudo 100%. Eu posso expandir. Não é esse aqui que eu posso expandir? É... Hum, se eu expandir pra cá vai pegar poluição. E aí os demais eu já... Ah, aqui. Esse aqui eu posso expandir ainda. Aqui não tem área expansível. Preciso usar mais o quebra-gelo. Tô miguelando demais o quebra-gelo, pelo que eu tô percebendo. Acabou a comida. Estoques esgotados. Comida tá a menos 70. Pior que minha comida já tava no talo. Caramba, não para de chegar, gente. Caiu a comida. E caiu... Materiais. Vamos ativar de novo aqui os materiais que eu tinha desligado. Ainda mesmo assim ficou em menos 179. Ok. Esse aqui já acabou. Então só vamos desconstruir. E mudar de lugar. Que agora é aqui, ó. Assim. Eu já pego o bônus ali e continuo extraindo pré-fabricados. E aí eu tenho que expandir aqui agora a extração de mais materiais. Por enquanto não dá ainda. Ah, eu posso usar o distrito industrial pra produzir pré-fabricados, né? Mas o crime tá aumentando, ó. Começando a subir o crime. Agentes infecciosos. Permitir exames obrigatórios pelo bem da segurança. Permitir os trabalh... Pera aí. Banir exames obrigatórios. Esse subgrupo de terra-gélidos vai apoiar essa decisão. Putz, e pior que eu tô meio zoado com os terra-gélidos. Vai diminuir a relação com os nova-londrinos. Então vamos fazer essa aqui. Aí. Voltou ao normal os terra-gélidos. É só uma gripezinha, tá ok? Tudo certo. É, eu tô vendo aqui o entreposto ligado aqui, ó. Aí. Demanda os terra-gélidos cumpridas. Os terra-gélidos estão muito felizes por você ter mantido sua palavra. Beleza. Entendido. Ah, eu liguei aqui. Mas ainda não tem o entreposto, né? Eu não construí. Tá de pré-fabricados. Não terminou ainda a construção. É, o crime tá subindo, ó. Tá começando a sair fumacinha já do crime. Nova lei. Vamos lá. Eu tenho que fazer... É... Povo dividido. Turnos de trabalho ajustados ao clima. É... 43 já a favor e tem 45 contra. Eu não vou conseguir... Passar essa lei. Negociar. Não negociará. Os novos londrinos vão negociar. Mas a maioria tá contra. Quantos eu consigo... Pra votar a favor? Vai pra 74. Eficiência e produção de bens aumenta. Número de equipe de terra gélida. Ah, eu já fiz a pesquisa. É só eu construir agora, né? A baia, logística, desenvolvimento das... Vamos pegar essa aqui. Aceitar. Pode votar. Ah, agora tá... Tá comprado. Tá comprado, pô. Meio salão rolou aqui. O novo londrinos. O novo londrinos tem passado. Pronto. Eu tenho que fazer ainda o negócio lá do... Dos mortos. Não, ainda não fiz. Ah, tem que terminar logo isso aí, Marcelo. Que você precisa de pré-fabricados. Olha aí, falando que a nova lei passou. Nós temos aqui... Crime na cidade, ó. Crime atingiu níveis preocupantes. Entendido. É... Material e comida, né? Esse aqui tá pronto pra partir? Deixa eu ver se tem algum lugar pra ir. Não, não tem por enquanto. Tem aqui, mas eu preciso de 20 equipes. Acho que enquanto eu não conectar esse cara aqui, eu não termino esse aqui, ó. Eu acho que eu liguei no lugar errado. E vou expandir o distrito aqui. Aí eu pego mais o bônus daqui. E dou uma expandida nele pra cá. Assim. Tem esse outro aqui, que é materiais. 2,4 milhões de materiais aqui. Então aqui, 2,3,4,5,6. E aí eu puxo pra cá o entreposto comercial, né? E aí eu foco aqui. Faltou expandir a casa. Esse aqui eu posso expandir, não. Esse aqui eu posso expandir. Também não. É... Preciso de mais área de construção. Aqui, ó. Puxar mais pra cá. E a área daqui... Eu não fiz porque eu não tinha dinheiro lá, né? Dá pra fazer agora? Também não. Porque faltou pré-fabricados. Tô expandindo, tô expandindo. Ok, estação mais fria. Demanda por aquecimento aumentou. Mas tudo bem. Temos carvão. Ah, tava cheio o carvão, ó. Dá pra diminuir aqui, ó. Dá pra diminuir ainda mais. Dá pra desligar, na verdade. As duas de carvão. Uma só, por enquanto. 79, ó. Pra ir consumindo o carvão que tem armazenado. E aí agora tá na hora de ir atrás de comida, né? Senão eu vou começar a ter problemas com a alimentação. Deixa eu ver aqui como é que ficou a parte da comida. Tem essa área aqui. Solo fértil. Tem 84k aqui de comida. E tem alguma coisa no solo. 100 milhões, mano. Deve precisar de alguma pesquisa, com certeza, né? Ih, aquele lá, será que também precisa de pesquisa? Esse que eu fiz aqui? Não sei, mas tem bastante alimento aqui também, ó. Vou liberar aqui já mais comida. Tem muita mão de obra sobrando. O negócio é extrair mais pré-fabricados. Focar mais agora nos pré-fabricados. Deixa eu ver onde tem mais. No caso... Não tem mais? Então é na indústria mesmo. É a indústria. O crime aumentou, mas não vai ter jeito não. Vou ter que fazer mais isso aqui, ó. Distrito industrial. Aqui onde eu destruí, vou aproveitar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Faço mais um distrito industrial e começo a pegar mais pré-fabricados. Acho que é esse o macete. Ó, terminou aqui, ó. Então esse cara aqui agora, ele tá extraindo 180. Como tem muito aqui, mil novecentos e trinta e cinco semanas, vamos só expandir esse cara. Né? Vamos aumentar a área dele aqui, ó. Talvez a gente une com esse aqui. Dá pra construir já? Não, falta... Ixi, ainda falta bastante. O distrito industrial é barato. Ele custa cem pré-fabricados. Como eu tenho bastante carvão, eu acho que eu já vou meter mais um pra cá, hein. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui eu vou zoar a casa. Cinco, seis. Assim. Deveria ter feito isso antes, né? Quando eu comecei a perceber ali que o pré-fabricado deu ruim, eu deveria ter investido mais um pouco. Coisas que só consegue perceber passando pelo problema. E aí agora eu tô com esse problema de pré-fabricados, né? Enquanto eu não tiver pré-fabricados, eu não consigo expandir. Vou acelerar. Então, coisa aqui. Conselho inspirou as pessoas a sugerem novos ideais sobre o futuro da cidade. Ok. Eita! Uma nova voz. Peregrinos. 653 terra-gélidos se organizaram em uma facção. Esses peregrinos formam uma comunidade resistente e vocal, unida por laços de tradição. Não gostam de mina de carvão à explosão. Esse aqui é o zeitgeist deles, né? Adaptação, igualdade e tradição. E eles querem serviço comunitário, prevenção de contágio e funerais. Esse aqui eu vou promulgar já essa lei. Então agora tem mais gente. Mas eles já chegaram aqui com a barrinha amarela. A relação tá favorável. Tá, agora eu tenho esse cara aqui também coletando pré-fabricados, ó. Pra expandir, vou gastar 50 pré-fabricados. Só tá me dando mais 9 por semana. O negócio é aumentar a indústria mesmo. Puxar mais pra cá e ir conectando uma na outra. Porque senão eu não vou conseguir evoluir. Tá faltando muito pré-fabricado. Já posso votar a lei, hein? Regulamentar os funerais. Vamos lá. Deve ser aqui na sociedade. Funerais. É esse aqui, ó. Propor. É... Vamos negociar. Porque só 26 a favor. Negociar com os Terragélidos. O que eles estão pedindo pra votar a favor? Serraria de lenha bruta. Vai a logística de vanguarda. Apoio ao Expedicionário. Essa aqui... Eu já queria ter feito, né? Só que eu falhei. Vai pra 54. Eu preciso de 51. Então tá bom. Aceitar. Votar. Vai, 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 vai. Tá comprado. Tá comprado. Tá comprado. Tá tranquilo. Ah, votação secreta, pô. De madrugada. Regulamento de funerais. Tá ok. Cumprido. Aí agora eu tenho que promulgar apoio ao Expedicionário. Vai ficar pra próxima, né? Daqui 10 semanas. Meu material... Tá em 209 negativo. Eu preciso extrair mais material. Só que ao mesmo tempo eu preciso fazer esse negócio das expedições aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue completar. Acho que só fazendo isso eu já completo, viu? E só tenho mais 38 semanas pra fazer isso. Vamos acelerar um pouquinho aí. 201. Vamos ver se vai. Eu acho que é só isso que eu preciso. Distrito logístico. Aqui. E aí eu ponho... Quando eu tiver mais pré-fab. 37. 73. Dá pra fazer mais uma usina aqui, ó. Não, é 100, né? Preciso de 100. Meu carvão tá caindo. Ele vai cair durante 105 semanas. Nesse rate aqui, né? Tá tranquilo. Vou continuar expandindo o quebra-gelo pra cá, pra área onde tem materiais, ó. Que eu vou precisar de bastante, pelo visto. Então vamos nessa direção aqui, ó. Aqui. Tem uma floresta ali, ó. Aqui. Eu tenho dinheiro pra expandir mais um pouco, né? Vai faltar lugar pra galera dormir. E vamos expandir aqui em volta, ó. As casas tudo... No sal. Ó, vai aumentar a temperatura. Parecer uma missão aqui, ó. É... Aprendizagem familiar promete um futuro melhor para as crianças da cidade. Ai, meu dedo. Porra. Os malditos caras perderam o dedo. Vai trabalhar, moleque. Não tô deixando o saco aqui, não. Vamos ver se isso aqui completa. Eu acredito que sim. Completou. Tá, agora eu tenho 35 que pode... Ih, tem pessoas... 57 pessoas foram roubadas. Tá com erro de tradução aqui, né? Vamos pausar aqui. E ver aqui fora o que aconteceu. Então eu posso ir aqui agora. Ó, agora eu posso convidar a galera. Convidá-los. E posso ir pra cá também, ó. Que é isso aqui. Tem uma caverna perto da... Aqui é Bahia. Encontramos algo perturbador. Perturbador. Corpos em equipamento de exploração resistentes. Postos afios deixados para congelar. Com marcas de óleo preto sobre os olhos fechados. É algum ritual funerário grotesco? Um mapa que encontramos sugere que eles estavam indo para uma máquina... Velha máquina. Em algum lugar da Costa Desolada. Tem mais um lugar marcando aqui, ó. Costa Desolada. Ah, é. Eu já peguei a informação, né? Então agora eu posso vir pra cá. O que que eu vou encontrar aqui? Ó, e petróleo. Pré-fabricados. E núcleos. Costa Desolada. Ao longo dos anos, grupos de nômades foram vistos vagando pela área. Se é verdade, é improvável que eles tivessem sobrevido por conta da própria... Sem uma... Por... Por conta própria, sem uma fonte de combustível. É... Tá. Mandei. Pode mandar. Cancelar a expedição? Porque eu não mando... Nem mandei. Tempo para uma... Peraí. O que tá acontecendo? Ó. Terra Gélida. Certo? Tão indo? Tem um 20 ainda disponível. Vamos pra cá? Pra garganta? Lançar a expedição. Vai. É, eu tô indo pra lá e pra cá ao mesmo tempo, ó. Temperatura vai subir. Peraí. 14 mil pessoas. 539 disponível. Agora tá aumentando bastante meus pré-fabricados e eu posso voltar a fazer comida que tá acabando. Né? Então vamos já começar já a pensar nisso. Ainda falta mão de obra. E vai chegar a gente, né? Temperatura vai subir. E é isso. Evoluímos... Não muito, né? Nesse episódio aqui foi mais resolvendo problemas que foram aparecendo. Porque a missão mesmo tá ali parada ainda esperando. Encontre uma fonte permanente de combustível fora da cidade. Eu achei que eu tinha encontrado. Eu achei que fosse isso aqui. Transportando por trilha de Nova Londres. Será que tá vindo pra cá? Tá estranho isso aqui, não tá não? Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What should me end? Again and again...